Bom, agora eu vou tirar a medida daqui, ver se eu consigo A medida mais ou menos, aqui está com 28mm, agora eu vou rebaixar essa peça, deixar ela Com 28mm também, eu vou ter que emendar mais um pedaço aqui, talvez eu coloque essa porca Não sei, uma coisa melhor que eu vou achar, porque não está dando a distância Eu vou ter que deixar um ressalto de lá para cá, que na hora do aperto ela sustentar Aqui, não depender só da folha que eu vou tentar fazer depois Deixar um tipo de um flange aqui, rebaixar Agora eu vou ter que fazer um outro dispositivo Para usinar essa peça, aí eu vou fazer, para não ter que estar fazendo o dispositivo Que da hora, eu vou fazer uma aqui, que ele vai movimentar, que eu vou soltar essa chapa Vai ter essa barra de rosca no meio, para movimentar uma chapa que vai em cima No caso, vai ter um pedaço dessa chapa Vai ter uma porca soldada embaixo da chapa E conforme eu vou cosquendo, ela vai se movimentando Bom, eu já gravei, é, já gravei, já, já, já soldei as pecinhas Medor de espaçamento aqui, e fixação dessas duas camponeiras Agora eu vou virar ela, para fazer o suporte para essa chapa Ela vai fazer isso Aqui vai ter uma aspe, que vai segurar a ferramenta de corte E ela vai poder se movimentar aqui Cortei um pedaço desse tubo aqui Abri ele, porque não tem o diâmetro exato para essa medida Eu vou fazer, eu vou fazer um tipo de mancal aqui Para soldar ele no suporte, para virar a peça Fazer um, esse aqui vai, vai ir dentro aqui Para girar a peça Vai ser uma espécie de mancal que eu vou colocar no suporte aqui Para virar a peça Soldei o suporte Agora eu vou soldar esse pedaço de tubo no meio aqui Vou alinhar ele primeiro Vou soldar aqui Bom, essa parte eu já montei E mais um dispositivo aqui para Pôr a manivela, para virar a peça depois Ajeitei Não está preso, mas, virando para liberar ela Agora eu fiz um suporte aqui Para segurar a peça Vou soldar ele aqui, para segurar a ferramenta de corte A peça vai ser desboçada aqui Vou fazer um dispositivo para segurar ela Vai trabalhar mais ou menos aqui Tem uma porta embaixo aqui e outra em cima para dar uma perda e a regulagem aqui Para tornear ela Fiz essa ferramenta aqui Terminar ainda Esqueci de filmar A ruela atrás As cantoneiras soldadas Agora aqui eu vou fazer uma cava aqui Soldar uma porquinha Um parafuso Daí conforme eu vou virando os parafusos Ele vai prender a peça nesse meio aqui E ela vai aqui Vai ser colocada aqui Eu vou Com essa própria ferramenta aqui agora Eu vou Abrir o espaço aqui Para ele Caber aqui Abrir as cavinhas Agora eu vou Soldar um parafuso e uma porca em cada um Essa peça eu estou acertando ela Para virar ela e soldar aqui Para segurar Aindaém vai segurar a outra peça Vamos fazer uma demonstração assim Como é que está cortando Agora eu vou soldar ela Segurar aqui Segurar a outra peça Alinhar bem ela E soldar Tem mancal que ficou com muito Muito jogo Eu já dei uma Um passe na peça Essa peça aqui não ficou Não ficou bom não Agora eu vou Já ajustei um pedacinho aqui Um pedaço de cano Ajustei aqui Vou fazer um suporte na frente Para poder apoiar melhor Para ela não ficar Não ficar com esse jogo Para lá para cá Bom Já montei a peça novamente Soldei aqui Esse contraponto Para afirmar Para ela Fazer esse movimento Aqui Já dei até uma Uma desbastada Aqui na peça Agora está firme Cortando bem Já vou filmar Para vocês verem Cortou bem já Essa sujeira Não pode cair em cima Que isso não vai travar Esse embarramentinho Que eu fiz Dar uma parada Só porque eu tenho que Girar aqui Girar aqui E avançar aqui E avançando E avançando E avançando A E avançando Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí